Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, quatorze de março de dois mil e vinte e dois. E vamos ao destaque do dia. Mais facilidade na hora de preencher a declaração do imposto de renda. Contribuintes já podem usar a opção da declaração pré-preenchida. Luana Karen. A falta de atenção no preenchimento da declaração do imposto de renda é um dos principais motivos para cair na malha fina. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto de lei que altera a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. E vamos falar sobre as oportunidades para o Brasil no setor de lançamento de foguetes e satélites em uma entrevista ao vivo com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Moura. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Roberto Camargo. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. A nova corrida espacial vem movimentando o mundo da tecnologia e envolvendo empresas privadas na exploração do espaço. E isso pode trazer grandes oportunidades para o programa espacial brasileiro. Para falar sobre as novas parcerias entre o setor público e o privado na corrida espacial e sobre como os brasileiros podem tirar proveito disso, recebemos hoje na Voz do Brasil o presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Moura. Boa noite, Coronel. Boa noite a todos os brasileiros que nos acompanham. É um privilégio nós falarmos sobre o que nós podemos e já estamos fazendo no setor espacial. Vamos começar falando um pouco sobre o programa espacial brasileiro. No ano passado foi lançado o primeiro satélite 100% nacional. Como é que está sendo o desempenho dele ao longo desse ano e quais são os resultados até aqui e do que ele faz? O Amazônia 1 é um satélite chamado de observação da Terra, um satélite de observação ótica. Ele tira imagens da Terra e ele contribui muito para as observações de interesse ambiental, da parte de agricultura. As prefeituras também podem utilizar. E é um projeto de extremo sucesso. Depois de um ano funcionando, ele está mostrando uma qualidade inclusive superior ao que foi projetado pelos engenheiros. Agora este ano nós tivemos o lançamento do primeiro satélite construído por uma empresa de inovação brasileira, o Pion BR-1. Ele é pequeno, por isso inclusive ele é chamado de satélite de bolso. Foi ao espaço a bordo de um foguete de uma empresa norte-americana, a SpaceX. Já é o resultado dessa entrada do setor privado no mundo da exploração espacial, presidente. E como que isso tem ocorrido aqui no Brasil? O Pion é um caso realmente muito interessante, porque ele é muito pequenininho, é um cubo de 5 centímetros de aresta só, então realmente ele é muito pequeno, mas voa lá a centenas de quilômetros de altitude e cumpre o seu papel. Mas o mais interessante dele é que ele é fruto de uma iniciativa de quatro jovens empreendedores que, sem utilizar nenhum recurso da área do programa espacial, eles por meios próprios, eles fizeram o satélite, conseguiram comprar o serviço de lançamento e foi lançado nos Estados Unidos. Então isso mostra que o acesso ao espaço, mandar alguma coisa para o espaço está ficando cada vez mais acessível. Não significa que seja fácil nem barato, mas não é tão difícil como era antigamente. Isso está dentro da tendência que se chama hoje de New Space, novas formas de utilizar o espaço em benefício da sociedade. Presidente, no ano passado foram divulgadas as primeiras empresas estrangeiras autorizadas a realizar operações aeroespaciais na base brasileira de Alcântara. Quais foram os resultados até agora? E a ideia é expandir mais esse tipo de parceria? Nós temos um dos melhores locais no mundo para fazer lançamentos espaciais, tanto geograficamente quanto em termos de logística. Então empresas tanto nacionais quanto estrangeiras têm o interesse de aproveitar essas vantagens. Nós começamos negociando com quatro empresas, os processos continuam, a negociação está sendo feita com a aeronáutica e nós esperamos que já no segundo semestre tenhamos a primeira empresa comercial operando a partir do que nós estamos chamando do nosso Espaço Porto de Alcântara. Isso significa que o Brasil vai atuar com foco mais comercial no setor aeroespacial, além da pesquisa e do desenvolvimento? O Brasil é um dos poucos países que pode atuar em todos os segmentos do setor espacial, seja em fazendo satélites e foguetes, lançando e depois operando, prestando os serviços. Então nós acreditamos que o Espaço Porto de Alcântara vai entrar no mercado de transportes, porque a gente só consegue usar alguma coisa do espaço se mandar alguma coisa lá para cima. E ele realmente tem condições muito privilegiadas. Nós temos certeza que isso abre um novo capítulo na história espacial do Brasil. Agora, presidente, o senhor disse que nós temos um dos melhores locais do mundo para o lançamento. Agora, quais seriam os benefícios para os moradores ali da região de Alcântara? Como é que os investimentos podem se transformar em oportunidades para a população local? Isso é essencial, porque nós não queremos ser felizes sozinhos. A ideia não é só usar como um ponto de partida das cargas e depois não ter nenhum resultado benéfico no local. Todo o Espaço Porto tem um poder de irradiação, de transbordamento, como se fala, de benefícios locais. Seja pela parte logística, transporte, habitação, hotelaria, serviço de lazer, mas também pela parte de formação de pessoal. Então nós temos certeza que o Espaço Porto de Alcântara vai ser um irradiador de um novo polo tecnológico, tanto na região de Alcântara quanto São Luís e mediações. Agora, presidente, até uma curiosidade. A maioria das pessoas, quando pensa em um satélite espacial, geralmente imagina uma máquina grande. Mas esses satélites que o Brasil vem lançando são bem pequenos. Tem o caso do Pion e outros até menores que uma caixa de sapatos. Então, conta para a gente o que eles fazem, qual a importância desses satélites? O grande paralelo que nós temos hoje são os celulares. O celular hoje tem muito poder computacional maior do que computadores que ocupavam uma sala ou um verdadeiro prédio. Então, esses satélites hoje, por exemplo, como você citou, que às vezes tem tamanho menor do que uma caixa de sapato, eles são às vezes capazes de fazer coisas que satélites que antigamente precisavam de 100 vezes mais massa ou tamanho para fazer. Os satélites que o INPE fez, por exemplo, os primeiros, pesavam 115 quilos. E hoje nós estamos fazendo um satélite em Santa Catarina, que pesa 1,2 kg, ou seja, 100 vezes menos e faz muito mais. Isso abre janelas de oportunidade muito interessantes para o Brasil, para a nossa indústria, para nossas universidades, para esses jovens empreendedores, que nem o caso do Pion. Nós estamos conversando ao vivo com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Moura. Presidente, nós falamos sobre a entrada de empresas privadas na exploração espacial, mas os investimentos públicos em pesquisa também seguem e um dos exemplos é o programa Artemis, encabeçado pela NASA. O Brasil fechou parceria com esse programa. Quais vão ser os benefícios aqui para o país? Primeiro que nós podemos engajar toda a nossa parte de formação de pessoal, os nossos cientistas, as nossas universidades e também abrindo oportunidades para as nossas empresas. Vou dar um exemplo concreto. O Artemis não é só como no programa Apolo, que os astronautas iam, ficavam um, dois dias e voltavam. A ideia agora é montar bases fixas na Lua. Então, tem toda uma pegada de sustentabilidade. E as pessoas lá vão precisar construir, vão precisar morar, vão precisar tratar lixo, se alimentar, produzir energia. E o Brasil é uma potência na área de produção de alimentos, é uma potência em energias renováveis. Então, nós acreditamos que existem nichos preferenciais que o Brasil pode explorar, inclusive mineração. E ampliando um pouquinho essa questão, quais são, então, os maiores interesses brasileiros na tecnologia espacial, quais os setores, o senhor citou a mineração, outros setores da economia brasileira que podem se beneficiar dela? Sem dúvida o setor do agronegócio, porque cada vez mais nós precisamos produzir com eficiência, usando menos recursos, por exemplo, água, agrotóxicos ou adubos. Então, produzir com eficiência, tecnologia de agricultura 4.0, isso é importante. Mas também tem o setor de óleo e gás, tem a mineração, tem transportes, tem o cuidado com o nosso meio ambiente. Então, são vários os setores. O Brasil é um país gigantesco. Ele tem demanda para todos os setores. Existe a perspectiva de lançamento de novos satélites brasileiros em breve? Sim, já devemos ter na primeira semana de abril um satélite produzido aqui pela Universidade de Brasília, o Alphacrux. No meio do ano, o satélite Esporte, produzido pelo ITA, em parceria com a NASA e outras universidades. Existem mais oito satélites, nanos satélites em produção. Teremos boas notícias em breve. Muito bom. Presidente, tudo que envolve esse setor envolve também muito estudo, muita formação acadêmica, não é? Como que está o cenário de profissionais desse tipo aqui no Brasil? Nós temos um déficit ou nós já estamos até exportando profissionais dessa área? Nós somos muito fortes no setor aeronáutico, aeroespacial de forma geral. Temos sete cursos de engenharia aeroespacial no Brasil, três cursos de pós-graduação, um deles recente em rede criado no Nordeste, que já está produzindo mestres e doutores. Então, o Brasil vai muito bem na área de produção de valores. Inclusive, muitos jovens acabam procurando outros setores, porque o mercado é muito dinâmico, ele cresce muito fortemente. Mas nós temos um bordão na agência que diz o seguinte, aqui tem espaço. Tem espaço para várias habilidades. Pode ser o jornalista, o engenheiro, o mecânico. Diversas são as demandas do setor espacial. E nós estamos bem formando, e um dos papéis da agência é exatamente esse, despertar vocações e apoiar a formação de pessoal. E para esses jovens estudantes que querem seguir a carreira nesse setor aeroespacial, quais são as universidades brasileiras de ponta que o senhor indicaria? Eu diria o seguinte. Primeiro, não pense na atividade espacial só como engenharia, matemática ou física. O leque é muito grande. Eu sugiro que consulte as principais universidades federais, o ITA. Existem também algumas universidades estaduais que têm cursos ou específicos, ou, digamos assim, atividades irmãs, como astronomia, astrofísica, química e uma série de outras. Mas, fundamentalmente, qualifiquem-se bem que vocês vão encontrar boas oportunidades no setor espacial. Nós estamos quase concluindo essa conversa aqui, presidente, mas a gente gostaria de abordar com o senhor os impactos que os conflitos podem ter no avanço das pesquisas espaciais, porque, geralmente, essas pesquisas são feitas em consórcio entre vários países. É esperado algum impacto por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia? O Brasil atua na atividade espacial desde os anos 60 e teve cooperações já com diversos países, ou mantém com diversos países, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão. O leque é muito amplo e nós acreditamos que, na parte de ciência, não deve haver nenhum impacto porque os objetivos são comuns. Agora, a gente sabe que a utilização do espaço, seja físico ou radiofrequência, ele é limitado. Então, a gente já vem tendo algumas dificuldades com a ocupação por constelações de satélites. Então, são coisas que vêm sendo discutidas no âmbito da Organização Internacional de Telecomunicações, no âmbito da ONU, e a gente acredita que o bom senso há de prevalecer. Ok, nós conversamos com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Mura. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado. Acreditem no potencial brasileiro. Aqui tem espaço. Digitar um número errado ou até esquecer de informar um valor recebido na declaração do imposto de renda são situações que podem causar problemas ao contribuinte. E para evitar erros e esquecimentos, é possível usar a chamada declaração pré-preenchida. Esse modelo já vem com informações prestadas, por exemplo, por fontes pagadoras. Um erro cometido pelo contador na declaração do imposto de renda da jornalista Berta Pelegrino, de Brasília, teve como resultado um bloqueio de vários anos na restituição e uma dívida de quase 30 mil reais com a Receita Federal. Em 2014, meu contador simplesmente esqueceu de declarar no imposto de renda os rendimentos. Os anos se passaram. Eu nunca recebi a restituição. Achei estranho. E conversando com uma grande amiga em 2018, uma contadora também, Alessandra, ela disse que Berta tem alguma coisa errada. Foi aí que ela descobriu que eu estava na malha fina com uma dívida enorme. A época eu paguei o quê? Quase 30 mil reais e eu não recebia as minhas restituições. A falta de atenção no preenchimento da declaração do imposto de renda é um dos principais motivos para cair na malha fina. Situação em que a declaração é retida e o contribuinte fica impedido, por exemplo, de receber a restituição. É que na hora de informar um CPF ou CNPJ, ou até mesmo um valor pago, o contribuinte pode cometer erros de digitação. Além disso, como no caso da Berta, tem quem esquece de informar valores recebidos. Para minimizar esse tipo de problema, o contribuinte pode usar a declaração pré-preenchida. A contadora Alessandra Neiva Morim explica as vantagens do modelo. Com essa declaração pré-preenchida, você já evita de ter esquecido alguma despesa médica, já ver importado plano de saúde, já ver importado algumas aplicações financeiras. Então, a principal forma de evitar erro é a pré-preenchida. Entre as novidades da declaração do imposto de renda deste ano, está a possibilidade de receber a restituição ou pagar o imposto devido via PIX. Mas atenção, só serão pagas restituições via PIX em que a chave de acesso seja o CPF do declarante. PIX com número de telefone ou e-mail não será aceito na hora de acreditar o valor da restituição. Também passa a ser obrigatório informar o e-mail, telefone e endereço do dependente e o número do Renavando o Carro na guia Bens e Direitos. Segundo o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, será possível deduzir gastos com exames de Covid-19, mas apenas aqueles feitos em hospitais e laboratórios. Testes de Covid feitos em farmácia, supermercado, pós-gasumina, esses centrais de atendimento ao público, eles não têm previsão legal para serem utilizados como despesa dedutiva. Agora, aqueles testes de Covid feitos em laboratório, com ou sem prescrição médica, desde que pagos pelo contribuinte e com a nota fiscal identificando claramente quem é o destino, quem foi que fez o teste, esses são dedutivos. Para ter acesso à declaração pré-preenchida, o contribuinte precisa se cadastrar pela internet na plataforma gov.br e seguir as instruções para adquirir selo prata ou ouro. A declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física deve ser entregue até o dia 29 de abril. Reportagem Luana Karen. Estimular o diagnóstico precoce e assim reduzir mortes de crianças e adolescentes por câncer. Governo cria a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. Os detalhes daqui a pouco. O conflito no leste europeu envolvendo Rússia e Ucrânia provocou uma redução na oferta de petróleo no mundo. E aqui no Brasil, isso causou um impacto no preço dos combustíveis. Para atenuar o aumento nos preços, que afeta todos os brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que altera a forma de cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Quem está aqui no estúdio e tem mais detalhes sobre esse projeto é a repórter Luciana Vasconcelos. Oi, Luciana. Conta pra gente aí qual o impacto que esse projeto pode trazer para o dia a dia do cidadão. Boa noite, Roberto. Boa noite, Gabriela. Bem, o projeto prevê a cobrança em uma só vez do ICMS sobre os combustíveis e de forma uniforme. A nova lei também reduz a zero, até dezembro deste ano, as alíquotas de PIS, PASEP e da CONFINS sobre os combustíveis. A ideia é impedir que a carga tributária venha agravar o aumento no preço dos combustíveis. E, Luciana, como é que funciona essa cobrança do ICMS e como ela pode ter impacto no preço dos combustíveis? Gabriela, atualmente o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é cobrado de forma diferente em cada estado e no Distrito Federal. É calculado na cadeia de produção e no preço médio da bomba, que é o valor final, aquele que a gente paga nos postos de gasolina. Agora, o ICMS deve ser cobrado pelo litro do combustível na origem, ou seja, na refinaria ou no balcão de importação quando vier do exterior. Assim, o ICMS vai ser cobrado em uma etapa da cadeia produtiva. Além disso, a alíquota será fixa por volume comercializado e única para cada tipo de combustível em todo o país. Para explicar melhor o que significa essa medida na prática, eu conversei com o professor de Economia, William Bagdad Sarian, que traz para a gente mais explicações. Até então, o ICMS por litro de combustível era calculado aplicando uma alíquota fixa em cima de um preço médio ponderado de mercado, que era uma média do preço cobrado nos postos de gasolina pela população. Então, na medida em que você multiplica esse preço por essa alíquota, você tinha um ICMS que valia por 15 dias. A alteração foi no sentido de tornar esse imposto, essa alíquota, em vez de ser um percentual do preço de venda, passou a ser um percentual por litro, a ser definido pelo CONFAZ em nível nacional. Essa medida deve trazer uma menor variação do preço da gasolina ao longo do tempo, por conta do imposto não atuar como um multiplicador do preço. Lembrando que a medida serve para gasolina, diesel e biodiesel, para o gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural, e para o querosene de aviação. Mas como será feita a definição desse valor do ICMS? Roberto, como explicou o professor, os novos valores deverão ser definidos por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, que reúne representantes da área econômica de todos os estados e do Distrito Federal. Ainda de acordo com a lei, deverá ser previsto um intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste dessas alíquotas, e de seis meses para novos reajustes. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida preserva a autonomia dos estados e do Distrito Federal e também simplifica a incidência do ICMS sobre os combustíveis e lubrificantes. E, além disso, reduz o peso da carga tributária em cima desses produtos, uma forma de enfrentar o aumento do preço do petróleo e atenuar os efeitos para o consumidor nas bombas de combustíveis e nos cursos para a distribuição das mercadorias. Roberto, Gabriela. Nós conversamos ao vivo com Luciana Vartes Concelos. Obrigada pelas informações. Diferentes tipos de câncer, como a leucemia ou os tumores que atingem os rins, são a principal causa de morte por enfermidade entre crianças e adolescentes. Mas identificar a doença no estágio inicial aumenta muito as chances de cura. Por isso, a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, lançada este mês, quer estimular o diagnóstico precoce. A filha da vendedora Jaqueline Barreto, moradora de Brasília, começou a passar mal há oito meses. A mãe levou a menina de nove anos a vários hospitais até descobrir que a filha tinha leucemia aguda. Após o diagnóstico, a menina foi encaminhada para o Hospital da Criança de Brasília, conveniado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e já está na fase final do tratamento. Ah, está bem demais, está maravilhoso. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a doença já representa a primeira causa de morte por enfermidade em crianças e adolescentes no Brasil, cerca de 8% do total. Somente neste ano, segundo o Instituto, devem ocorrer mais de 8.400 novos casos de câncer infantil juvenil no país. A nova Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, lançada neste mês pelo governo federal, quer reduzir a mortalidade por câncer em pacientes de 0 a 19 anos. A política tem ações destinadas à capacitação de profissionais de saúde, prevenção, tratamento, assistência social e cuidados paliativos dos pacientes acometidos pela doença. Um dos pontos principais é o diagnóstico precoce. A oncologista e diretora do Hospital da Criança de Brasília, Isis Magalhães, explica por que é importante identificar a doença no estágio inicial. É uma doença realmente grave, o tratamento é complexo, temos risco, sim, temos risco, mas eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem de otimismo de que hoje, com os tratamentos atuais, com esse diagnóstico precoce, é possível atingir taxas de cura significativas. A Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica também apresenta diretrizes relacionadas ao respeito à dignidade humana, à igualdade e à não discriminação, e à melhoria das condições de assistência à saúde das crianças e dos adolescentes com câncer. Estados e municípios e o Distrito Federal deverão definir regras para compartilhar dados entre os setores público e privado. deverão ainda fazer campanhas de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Reportagem, Cleide Lopes. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu pedido do Instituto Butantan para ampliar a indicação da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. O prazo de avaliação da agência para esse novo pedido é de até 7 dias úteis. A análise técnica será feita pela Anvisa e vai levar em conta a relação de segurança e eficácia da vacina para a nova faixa etária. Alguns governos estaduais começaram a flexibilizar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. Mas a Anvisa reforçou a importância de que os viajantes continuem usando o item nos aeroportos. A agência ressaltou que os passageiros e funcionários devem ficar atentos às regras estabelecidas para circulação em terminais e também dentro dos aviões porque os decretos estaduais e municipais não afetam as regras federais. Ou seja, nesses ambientes, o que vale é a determinação da Anvisa. Diante da melhora dos níveis de contaminação da Covid-19, a agência emitiu uma nota técnica estabelecendo que em sagões, estacionamentos e outras áreas não controladas por ela valem as normas estaduais e municipais. Nesses locais, o uso de máscaras pode ser dispensado se governos e prefeituras tiverem assim estabelecido. As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão ser reabertas. Os estudantes poderão solicitar o financiamento amanhã até às 11h59 da noite. E esse mesmo prazo vai valer para os que já se inscreveram mas querem alterar as opções de curso. O Ministério da Educação decidiu reabrir o prazo depois de identificar lentidão e interrupções pontuais no sistema que recebe as inscrições. E com essa mudança, também ficam alteradas as datas das outras etapas do FIES. A divulgação do resultado regular foi transferida para sexta-feira. E atenção, a lista de espera será convocada entre os dias 24 de março e 4 de maio. As inscrições podem ser feitas pela internet em acessounico.mec.gov.br.fies Eu vou repetir, acessounico.mec.gov.br.fies E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite pra você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo decide que inclusão de textos e desenhos em materiais publicitários é tributável pelo imposto sobre serviços. Justiça da Paraíba determina que passageira com deficiência física embarque em voo para Brasília. Estado de Rondônia é condenado a pagar cem mil reais de indenização por troca de bebês. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. Supremo reconhece que inclusão de textos e desenhos em materiais publicitários é tributável pelo imposto sobre serviços. A decisão unânime foi julgada pelo plenário virtual. Ricardo Moreira. Na ação, o Estado do Rio de Janeiro pedia a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo da lei complementar que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Mas os ministros da Suprema Corte acompanharam o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, no sentido de que a inclusão de textos e desenhos em materiais publicitários diz respeito a um ato preparatório ao serviço de comunicação propriamente dito e não à divulgação de materiais, o que atrairia a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de comunicação. O poder público não pode deixar de conceder progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, mesmo se superados os limites da lei de responsabilidade fiscal para gastos com o pessoal. Essa tese foi firmada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Fátima Alchoa. Com isso, os tribunais de segundo grau deverão aplicar o entendimento a casos com a mesma questão jurídica. Para o relator, na primeira sessão do STJ, desembargador convocado, Manuel Herarte, condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá transformar o direito subjetivo deste em ato discricionário da administração. O desembargador ainda pontuou que não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados. Na Paraíba, um juiz determinou que uma empresa de turismo e uma companhia aérea providenciem o deslocamento de uma passageira com deficiência física da cidade de Patos até Brasília. A mulher deve embarcar em tempo hábil para se submeter a um procedimento no Hospital Sara Kubitschek, o qual está marcado para amanhã, às 11 horas da manhã. O voo estava marcado para 7 de fevereiro, mas a passageira foi impedida de embarcar por conta da deficiência física. A mulher conseguiu reagendar a consulta médica, mas não teve condições financeiras de comprar uma outra passagem, por isso, acionou a justiça. O magistrado aceitou o pedido da passageira e fixou multa no valor de 50 mil reais em caso de descumprimento da sentença. Cabe recurso da decisão. Estado de Rondônia, condenado por troca de bebês em 2005 na maternidade do hospital de base em Porto Velho. O pai que teve a filha trocada na maternidade receberá 50 mil reais e a menina receberá mais 50 mil reais de indenização. Fábio Ruas. Pai e filha juizaram a ação de indenização por danos morais contra o estado de Rondônia após passarem por vários constrangimentos ao longo dos anos. A criança cresceu com traços genéticos diferentes do restante da família, o que causou a separação do casal, que até então não sabia da troca dos bebês. Segundo o processo, quem deu início à investigação foi a outra mãe biológica. Em defesa, o estado de Rondônia não negou a troca das bebês e afirmou que foi dada assistência integral à família. Mas ao analisar o processo, o juiz concluiu que não restam dúvidas da responsabilidade objetiva do estado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão que suspendeu as atividades numa instituição de longa permanência de idosos em Florianópolis. Segundo o processo, a instituição acolhia 69 pessoas, mas tinha capacidade para receber apenas 21 idosos. Também foi registrada a ausência de profissionais de enfermagem e a presença de pessoas com idade inferior a 60 anos. O relator do recurso no tribunal lembrou que o acolhimento de idosos em número excedente ao limite descumpre decisão já proferida em outro processo contra a mesma instituição. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse rádiojustiça.jus.br Siga pelo Twitter. Twitter.com barra Rádio Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário Uma produção da Rádio Justiça Supremo Tribunal Federal Está no ar o Jornal do Senado Eu sou Paula Groba E eu sou Ricardo Nacaoca E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Vira lei alíquota única do ICMS sobre combustíveis para todo o país. CCJ analisa a PEC da reforma tributária na quarta-feira. O Senado instala comissão temporária sobre desastres em Petrópolis. Boa noite. Boa noite. Foi sancionada a lei que prevê a cobrança única do ICMS sobre os combustíveis e a isenção de impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha. E o presidente do Senado voltou a cobrar medidas da Petrobras para reduzir o preço nas bombas. Reportagem de Érica Christian. Sancionado o projeto, a lei determina a cobrança única do ICMS sobre os combustíveis que será feita nas refinarias, por exemplo, e não mais nas distribuidoras e nos postos, acabando assim com as várias taxações. A alíquota, que será única em todo o país, incidirá sobre a unidade de medida, o litro, por exemplo, e não mais sobre o preço final para os consumidores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que a Petrobras também adote medidas que reduzam os valores dos combustíveis. A Petrobras tem hoje uma lucratividade na ordem de três vezes mais do que suas concorrentes, dividendo os bilionários e, óbvio, que é muito bom que isso aconteça, mas isso não pode acontecer sobre o sacrifício da população brasileira que abastece. A nova lei também isenta da cobrança de PIS-PASEP e da COFINS, o diesel e o gás de cozinha até o final deste ano. Ao citar a renúncia fiscal de 18 bilhões de reais, o vice-líder do governo, Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, destacou o empenho do Palácio do Planalto. E o presidente da República acompanhou também toda essa tramitação e já transformou em lei, dando ao Brasil uma ferramenta muito importante para pelo menos minimizar os impactos da crise internacional com relação ao petróleo. Já o projeto que cria o Vale Gasolina para taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e pilotos de pequenas embarcações depende de votação pela Câmara dos Deputados. Em sessão especial para celebrar o Dia Mundial do RIM, especialistas alertaram sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças renais. Também pediram mais investimentos nas clínicas de hemodiálise. A reportagem é de Ara Farias Borges. Cerca de 20 milhões de brasileiros são afetados por doença renal crônica, dos quais 143 mil são atendidos em programas de hemodiálise. A presidente da Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados no Brasil, Maria de Lourdes Alves, defendeu o diagnóstico precoce. Quando entrei pela primeira vez em uma clínica de hemodiálise, aqueles longos corredores, foi como se eu estivesse entrando para o corredor da morte. O exame de creatinina no sangue custa R$ 1,85. Isso mesmo, o exame de urina, R$ 8,00. Um valor extremamente pequeno se comparado aos benefícios trazidos com o diagnóstico precoce. A senadora Zenaide Maia do Prós-Portiguar, que é médica, concorda. Fazendo esse controle da função renal, do seu filtro, que sempre é uma doença grave, desgastante, para a gente fazer de tudo para não chegar na hemodiálise. O presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, Marcos Alexandre Vieira, pediu mais investimentos para o tratamento de pacientes renais. A sessão especial, uma iniciativa da senadora Mara Gabrilli do PSDB de São Paulo, foi presidida pelo senador Nelsinho Trad do PSD Sul-Mato-Grossense. E o Senado deve votar o projeto de lei que incentiva o oferecimento e o uso de bulas digitais de medicamentos para a substituição das impressas no futuro. A proposta deveria ter sido votada na última quinta-feira, mas o relator pediu mais prazo para acertar detalhes com os setores envolvidos. Repórter Bruno Lourenço. O projeto do deputado André Fufuca pede a inclusão de QR Code nas embalagens de medicamentos para acesso a uma bula digital. O parlamentar do PP do Maranhão diz que a medida vai permitir o acesso a audiodescrição, vídeos e informações sempre atualizadas. O relator no Senado, Nelsinho Trad do PSD de Mato Grosso do Sul pediu o adiamento da votação para acertar detalhes e garantir a aprovação de uma lei adequada. A gente preza muito pelo entendimento, pela conciliação e entendo que há necessidade de mais esses dias para a gente encerrar todo esse processo. Já registro também para que seja incluída na pauta na próxima semana que ele já vai estar devidamente concluído. Num primeiro momento, os remédios ainda vão oferecer as bulas impressas, mas a ideia é que, no futuro, elas sejam apenas digitais. O senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, reclamou da falta de um projeto de nação por parte dos candidatos nas próximas eleições presidenciais. Ele lembrou que o último plano de metas que funcionou no país foi o do presidente Juscelino Kubitschek, que construiu a nova capital, Brasília, em apenas mil dias. O que eles vão fazer para a ciência e tecnologia? Eu não sei. O que eu sei é que entra governo e sai governo e a gente vai piorando a situação da qualidade da educação, da saúde, da segurança, do meio ambiente, da ciência e tecnologia. Izalci propôs uma campanha institucional do Senado, do Congresso ou do TSE contra a compra de votos. Ele afirmou que, infelizmente, essa prática deve acontecer, pois não se pode pedir muito aos quase 500 mil desempregados existentes no Distrito Federal, por exemplo, que estão há quase dois anos sem trabalhar, passando dificuldades e passando fome. Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, comemorou o adiamento da votação do projeto que modifica as regras do registro e porte de armas de fogo. Na opinião da senadora, o correto, nesse momento, seria fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública, que prevê a organização do setor de maneira uniforme, inclusive com o compartilhamento de dados, operações e colaborações nas estruturas federal, estadual e municipal. A responsabilidade da segurança pública é, sim, do Estado brasileiro. Agora nós vamos voltar à barbárie? Quem puder que compre arma e se defenda, o que é isso, gente? Todo o respeito a quem defende a arma, mas, por favor, no mês que a gente está lutando, que se matem menos mulheres nesse país, o Senado Federal vai aprovar a flexibilização da posse e do porte de armas nesse país. A Comissão de Constituição e Justiça vota a PEC da reforma tributária na quarta-feira. No fim de fevereiro, o relator apresentou uma complementação de voto ao relatório após incluir sugestões. Os senadores também vão discutir esta semana a prevenção e o socorro às vítimas de desastres naturais na Comissão de Assuntos Econômicos. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso. A reforma tributária promete simplificar os tributos, unificando a cobrança em um único imposto sobre valor agregado. O IVA brasileiro será dual. A parte federal vai reunir PIS e COFINS e se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços. A outra parte de estados e municípios incorpora o ICMS e o ISS no Imposto sobre Bens e Serviços e será implementado de forma gradual em até 40 anos. O relator Roberto Rocha do PST Beiro Maranhão diz que a mudança vai acabar com a sobreposição de impostos e mudar a base de cobrança para o consumo. A grande maioria da população brasileira o que ganha mal dá para o consumo. Vai tudo para o consumo. E a carga tributária é estupidamente grande. Então, há uma necessidade de fazer uma reforma tributária sobretudo na base de consumo no Brasil. Já a Comissão de Assuntos Econômicos volta na terça-feira um projeto que permitirá a cobrança de impostos sobre as loterias online e jogos eletrônicos. Na quarta, a Comissão de Meio Ambiente faz uma audiência pública para marcar o Dia Internacional de Luta contra as Barragens e a Dia Assuntos Sociais analisa o pagamento de seguro-desemprego por três meses para vítimas de desastres naturais como ocorrido em Petrópolis. E o Senado instalou hoje a comissão externa que vai acompanhar a situação em Petrópolis no Rio de Janeiro após as fortes chuvas na cidade. O senador Romário do PL será o presidente do grupo. Já o senador Carlos Portinho do mesmo partido foi escolhido relator da comissão. O trabalho envolverá senadores e autoridades municipais e federais. Reportagem de Janaína Araújo. Eleito presidente do colegiado, o senador Romário do PL do Rio de Janeiro afirmou que os senadores e as autoridades locais e nacionais atuarão juntos na assistência às vítimas da tragédia e principalmente para impedir que ela se repita. as condições as condições naturais são imutáveis mas a forma como lidamos com elas fará toda a diferença. Teremos um mês de intensos trabalhos visitas técnicas audiências e debates com autoridades locais e especialistas que nos trarão um panorama da situação e importantes informações e elementos que nortearão as discussões e o trabalho do relator. A comissão teve como relator designado o senador Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro. Durante a reunião ele apresentou o plano de trabalho com prazo para votação do relatório final em 8 de abril. Foi eleito vice-presidente o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará. Com sete senadores titulares e um suplente o colegiado já teve aprovados requerimentos de informações audiências públicas e diligências externas em Petrópolis. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados Deputadas querem assinatura de convenção de combate à violência no trabalho. Câmara aprova moção de repúdio contra a guerra na Ucrânia. Deputados podem votar nesta semana novas medidas para conter preços dos combustíveis. Boa noite. O plenário da Câmara pode votar nesta semana novas medidas para conter os preços dos combustíveis. A pauta pode incluir também projetos indicados pela bancada feminina em seguimento às prioridades para o mês da mulher. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes. O projeto de lei que cria regras para a estabilização dos preços de combustíveis chega para a avaliação dos deputados nesta semana. A proposta, já aprovada pelo Senado, cria um sistema de bandas de preços que limitará a variação e uma conta federal para financiar esta ferramenta. Além disso, estabelece um auxílio de até 300 reais mensais para motoristas autônomos de baixa renda. Após reduzir o ICMS dos combustíveis, esta é mais uma medida do Congresso para tentar conter o aumento do preço nas bombas. O assunto esquentou os debates da Câmara. O líder do PT, deputado Reginaldo Lopes de Minas Gerais, acusa o governo pelos aumentos. A consequência dos sucessivos aumentos do preço dos combustíveis, dos derivados, é um erro da própria política do governo Bolsonaro, da política iniciada no governo Michel Temer, a chamada paridade de preço internacional, a dolarização dos derivados de petróleo no Brasil. Se nós produzimos 85% de todos os custos, de todos os componentes, é em moeda nacional, é apenas 15%, é importada esses componentes, portanto, não justifica a aplicação de 100% dos preços na paridade em dólar. O deputado capitão Alberto Neto do Republicanos do Amazonas rebateu. Antes da dolarização, a empresa Petrobras estava falida, a mais endividada do planeta Terra. E depois da dolarização, a empresa começou a, lógico, tirou os corruptos, isso já foi um grande avanço do governo Bolsonaro, tirar fora os corruptos que estavam dirigindo a Petrobras, isso foi o primeiro avanço, e agora a empresa voltou a dar lucro. E o problema não está na dolarização, o problema está nos impostos que são muito caros no nosso país. E o governo Bolsonaro, com muita coragem, zera pis e com fins para o diesel, para o gás, coisa que nunca foi feito antes. Também nesta semana, volta do Senado, o projeto que regulamenta a profissão de podólogo, um especialista no cuidado com os pés. Os deputados devem analisar as mudanças propostas pelos senadores ao projeto da Câmara. Dois projetos da pauta da bancada feminina podem ser apreciados. O que dispõe sobre a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de Segurança Pública e o que institui o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica ou Familiar. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Política Célio Moura do PT do Tocantins pede explicações sobre os gastos de 900 mil reais feitos pelo Presidente da República com cartão corporativo durante viagem de férias à Santa Catarina. O deputado acusa Bolsonaro de fazer uso do dinheiro público como se fosse dele próprio e de tripudiar do sofrimento do povo brasileiro. Célio Moura apela ao Ministério Público para que tome providências em relação à falta de transporte escolar para os estudantes indígenas do Tocantins. Segundo o parlamentar, além de ser preciso consertar pontes e estradas na região do povo Crao, 50 alunos de 8 aldeias estão sem transporte e sem materiais escolares. Júlio Lopes do PP do Rio de Janeiro celebra a entrada em vigor da nova carteira de identidade do cidadão brasileiro que reúne todos os documentos em um único registro digital. O deputado lembra que desde 2002 o assunto vem sendo debatido na Câmara e que em 2017 a proposta foi aprovada pelo Poder Legislativo. Júlio Lopes também destaca as vantagens do número único para os cidadãos atendidos pelo SUS. Segundo o congressista a medida diminui a burocracia e permite o monitoramento de todas as doenças registradas no cartão de saúde de cada brasileiro. Relações Exteriores O plenário aprovou moção de repúdio contra a guerra na Ucrânia. O repórter Antônio Vital acompanhou a negociação pelo texto final. Texto aprovado por unanimidade graças a um acordo entre os diversos partidos pede o fim da guerra e defende o direito de todos os países de manterem sua autonomia e preservarem seus territórios por meio do diálogo e respeito aos direitos humanos. A redação final alterou o texto original proposto pelo deputado Danilo Forte do PSDB do Ceará que na justificativa para a moção atribuía responsabilidade à Rússia e classificava como ofensiva a postura do governo de Moscou em relação à Ucrânia. Esse texto dividiu as opiniões em plenário. Deputados como Pompeu de Matos do PDT do Rio Grande do Sul e Domingo Sávio do PSDB de Minas Gerais criticaram duramente o presidente russo Vladimir Putin. Outros como Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro e Renildo Calheiros do PCdoB de Pernambuco atribuíram responsabilidade também aos Estados Unidos à organização do Tratado do Atlântico Norte à OTAN e ao Cerco da Aliança dos Países Ocidentais à Rússia. Para que o texto alcançasse a unanimidade foi retirada qualquer referência à Rússia. O deputado Danilo Forte autor da proposta intermediou o acordo em relação ao texto final e disse que a Câmara precisava se posicionar sobre o assunto. Eu acho que nós não poderíamos ser omisso nunca diante da gravidade do fato dessa agressão. São crianças, são mulheres, são idosos, são pessoas que estão pagando um preço de algo que não cometeram por um crime que não cometeram, por uma ofensa que não cometeram, por uma usurpação de poder para apenas consolidar um espaço político que nós sabemos que não é pela guerra que nós conquistamos. mas é pelo diálogo e pelo fortalecimento da democracia. O texto aprovado pelos deputados aponta ainda que o verdadeiro diálogo é a procura do bem com meios pacíficos, negociações e soluções diplomáticas. A moção conclui defendendo o fim da guerra, o cessar fogo e a paz. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Educação Fernando Rodolfo do PL de Pernambuco celebra a publicação de uma nova edição da Constituição Federal, já com a inclusão da Emenda 114, que garante aos professores de todo o país o direito de receber 60% dos precatórios do Fundef. Fernando Rodolfo promete continuar se empinhando pelas pautas da educação e lamenta que muitos prefeitos não estejam aplicando o aumento de 33% para os professores, medida já consolidada pelo presidente Jair Bolsonaro. Cultura José Guimarães do PT do Ceará apoia a chamada Lei Paulo Gustavo, que prevê mais de 4 bilhões de reais para a cultura do país. Segundo o deputado, a aprovação da proposta que já passou pelo Senado é fundamental para socorrer o setor da economia brasileira que mais sofreu e ainda sofre com a pandemia. José Guimarães ressalta que se a proposta for aprovada será distribuída de forma descentralizada com estados e municípios recebendo os recursos diretamente a exemplo do que ocorreu com a Lei Aldir Blanc no ano passado. Leonardo Monteiro do PT Mineiro também defende a aprovação da chamada Lei Paulo Gustavo que direciona o superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais. Leonardo Monteiro pede também que a Câmara aprove a Lei Aldir Blanc II que institui uma política nacional de fomento ao setor cultural com repasses anuais de 3 bilhões de reais. O deputado afirma que os dois projetos são muito importantes para os trabalhadores da cultura especialmente em período de crise sanitária e econômica. Justiça O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que permite a troca de juízes entre tribunais de estados diferentes. O repórter Antônio Vital explica a proposição. Essa troca vai seguir procedimento parecido com o já adotado pela Justiça Federal e pela Justiça do Trabalho. A proposta foi apresentada pela deputada Margarete Coelho do PP do Piauí e o texto original foi alterado pela relatora deputada Soraya Santos do PL do Rio de Janeiro. Para a autora as trocas são justificadas em função do caráter nacional do Judiciário. Entre as condições para que seja autorizada a troca de juízes entre os tribunais estaduais está o respeito à regra constitucional segundo a qual um quinto de cada corte deve ser composta por advogados e membros do Ministério Público. De acordo com a relatora as trocas vão permitir que juízes possam voltar para os estados e regiões de origem mesmo ocupando vagas em outros lugares. Com isso o vínculo dos magistrados com suas comarcas poderá ser maior. A proposta foi aprovada por unanimidade no plenário e defendida por deputados de vários partidos. Para o deputado Pompeu de Matos do PDT do Rio Grande do Sul a PEC valoriza a carreira dos juízes e atende interesses pessoais legítimos. Abre-se com esta PEC a possibilidade de que esses juízes possam ir para um e outro estado mediante permuta. Eu diria assim abre um pouco mais o Judiciário democratiza-se e de certa forma consolida uma posição no sentido de valorizar a carreira do juiz e de adequar também interesses legítimos de um ou de outro juiz. Um juiz que é de um estado e faz um concurso no outro ele pode eventualmente voltar para o seu estado mediante uma permuta. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça mais de 40% dos juízes do país não atuam no mesmo estado em que nasceram. A proposta que permite a troca de juízes entre os tribunais estaduais segue para a análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília Antônio Vital. Economia Paulão do PT de Alagoas denuncia o desmonte estratégico do Estado brasileiro operado pelo atual governo por meio das privatizações. Ele lamenta a falta de compreensão de que as estatais são estratégicas para o país. Paulão lembra que as primeiras empresas estatais criadas foram a Petrobras, a Eletrobras e a Indústria do Aço em Volta Redonda para garantir independência energética e matéria para a indústria. Ele também ressalta o papel regulador dos bancos públicos que também estão na lista de privatizações junto com os Correios, o Serpro e a Data Preve. José Ricardo do PT do Amazonas é contra a legalização dos jogos de azar. O deputado afirma que a regulamentação vai permitir a lavagem de dinheiro em vez de gerar emprego e renda. Ele defende que o Congresso priorize a aprovação de projetos concentrados em ajudar o setor cultural e o povo brasileiro. José Ricardo se manifesta em favor das reivindicações do SINACEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Técnica. Segundo o parlamentar, o reajuste salarial de 49% e a derrubada da reforma administrativa e da PEC dos gastos são os principais pleitos da organização. Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, também lamenta a aprovação do projeto de lei que legaliza os jogos de azar e pede que o Senado reverta a decisão da Câmara dos Deputados. Segundo o parlamentar, são falaciosos os argumentos de que a decisão vai aumentar o número de empregos e dinamizar o turismo no país. Na opinião de Hélder Salomão, a liberação dos jogos de azar pode favorecer a lavagem de dinheiro e fomentar o crime organizado, além de ser considerado um ataque aos valores fundamentais da pessoa humana. De acordo com Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, não é verdadeira a afirmação de que a legalização dos jogos de azar vai fomentar a economia do Brasil. Érica Cocay lembra que, por natureza, os jogos de azar têm associação com a lavagem de dinheiro, com o Caixa 2 e muitas outras mazelas sociais. João Daniel, do PT de Sergipe, acredita que, desde o impeachment da presidente Dilma em 2016, o interesse dos governos é aprovar projetos que dizem respeito apenas à elite do país. Segundo o deputado, cabe ao parlamento resgatar a autoestima do povo e a soberania nacional mediante a aprovação de projetos relevantes. De acordo com João Daniel, a legalização dos jogos de azar interessa somente a grandes corporações que acumulam riqueza e fazem lavagem de dinheiro. Padre João, do PT de Minas Gerais, defende que, ao invés de o parlamento estar discutindo a legalização dos jogos de azar, deveria tratar de outras questões que afetam a população brasileira como um todo. Entre elas, Padre João destaca o estímulo à produção de alimentos e o combate ao uso de agrotóxicos. O deputado acusa o presidente da Câmara e os líderes partidários de montarem uma pauta de votações contrária aos interesses do povo. De acordo com Padre João, a prioridade deveria ser a discussão de projetos que trazem renda, saúde, cultura e educação. Trabalho Deputadas querem pressionar o governo pela assinatura da Convenção de Combate à Violência no Trabalho. A repórter Noelle Nobre acompanhou o ato da bancada feminina. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados em conjunto com diversas instituições públicas e privadas vai encaminhar ao governo federal um pedido para que assine a Convenção 190 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho de Combate à Violência e ao Assédio no Mundo do Trabalho em vigor internacionalmente desde junho de 2021. Pela proposta da OIT, violência e assédio são comportamentos ou ameaças que podem causar danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos para o trabalhador. Após o reconhecimento pelo Poder Executivo, o documento deverá ser enviado ao Congresso Nacional para ratificação e incorporação no ordenamento jurídico brasileiro. Um ato pela assinatura da Convenção foi realizado na Câmara e contou com a participação de deputadas, senadoras e representantes da Justiça do Trabalho e de Empresas. O evento integrou a programação do Dia Internacional da Mulher. A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma do PSDB de Alagoas, acredita que a assinatura colocará o Brasil na vanguarda da luta pelo trabalho digno, especialmente da mulher. O assédio sexual é sabidamente um dos grandes entraves para o ingresso e o desenvolvimento das mulheres no mundo do trabalho. Pesquisa divulgada em 2020, realizada em parceria pelo Tink Eva e pelo Likindin, aponta que 47% das mulheres ouvidas já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. A líder da bancada feminina no Senado Federal, senadora Elisiane Gama do Cidadania do Maranhão, também cobrou a assinatura da convenção pelo governo brasileiro. Este ato aqui de hoje era nem para acontecer, porque nós temos na verdade uma convenção que é a Organização Internacional do Trabalho e a Convenção 190, que na verdade ela está em vigor desde junho de 2021 e está na mesa da Presidência da República na Casa Civil há mais de um ano e que já deveria estar em vigor no Brasil e que não está em vigor. Por sua vez, a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Celina Leão do PP do Distrito Federal, disse que o pedido não se trata de oposição, mas de um apelo ao governo. Nosso apelo ao Poder Executivo é respeitoso, mas ele é um marco nessa tarde, onde nós juntamos Poder Legislativo, entidade da sociedade civil organizada e a própria justiça do trabalho através dos seus representantes aqui. Segundo a representante da OIT no Brasil, Thaís Dumefaria, não tratar de violência no trabalho é não ter estratégia para um mundo mais igualitário. Violências no trabalho, especialmente a violência de gênero, ela ainda é uma violência que você fica, será que aconteceu, que não aconteceu, será que foi, será que eu devo reclamar e aí vai ser pior se eu reclamar? Então ela entra num modo subjetivo e a convenção materializa, objetiva, ela existe, ela é real, ela pode ser comprovada, ela deve ser vista e ela é um empecilho para o desenvolvimento da sociedade. Embaixadora do Instituto Avon, a empresária, modelo e atriz Luísa Brunet relatou ter sofrido muitas violações ao longo de sua carreira e lamentou que episódios como estes continuem a ocorrer. da Rádio Câmara da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou um levantamento inédito sobre o assédio moral e sexual na Administração Pública Federal. É a primeira vez que a Corte de Contas se debruça sobre esse assunto. Durante seu voto, o ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, relator do processo, destacou a importância da iniciativa. Com o dado importante de que o Tribunal de Contas da União passará a avaliar o tema nas auditorias futuras incidentes sobre os órgãos da administração. O objetivo maior seria de servir de modelo para a iniciativa privada na busca de construção de ambiente sadio para toda a sociedade brasileira. Para mais informações, acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br TCU. Fiscalização a Serviço da Sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. deLETESA. TCU. 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 Um, um, um